e fala galera que tá falando com mais um vídeo aqui de minecraft e aqui estamos galera com um dois aplicativos super fodas tipo pessoal dois aplicativos não um é uma um é um aplicativo e um é um jogo e galera eu queria mostrar esse o primeiro aqui eu queria mostrar esse o afim passe o afim lembrete quer dizer pessoal o afim lembrete esse aplicativo aqui é necessário eu preciso especificamente de root galera é aí vocês vão lá na pré-história para baixar o aplicativo e bota o afim lembrete esse número não bote esse número só é o afim lembrete acabou e acabou vai o primeiro que aparecer vocês baixam galera e esse aplicativo é assim as senhas que estão gravadas no seu celular tipo assim um amigo vamos dar um exemplo um amigo seu chega na você vai na casa do seu amigo ele não te dá a senha do seu celular ou ele não dá a senha do wi-fi da casa dele aí ele pega o seu celular da sua mão bota a senha mas não mostra a senha para você aí você chega vem no celular e entra no aplicativo já vai tá lá a senha galera você não precisa tá conectado aqui ó eu não tô conectado e um bocado dessas aqui eu tenho a senha de tudo gt gvt é uma senha dali é drica é drica é uma senha dali também é como nome diretor é uma senha de lá da pituba galera internet brasil é leão é uma senha de casa galera é vasconselha é a senha da minha da casa da minha tia galera e galera é assim galera você vai tipo você é necessário é preciso acesso útil galera se você não tiver nem adianta baixar que assim que você entra e já pede acesso ao root aí você permite o acesso ao root galera e só curtir aí galera o wi-fi do de outras pessoas e galera e vamos mostrar já o outro aplicativo rapidinho aqui e lembrando que mais tarde eu vou tentar fazer um sg tentar galera porque senão vai sair um um uns caos e galera se estou falando assim angustavo porque tá saindo o vídeo hoje na mãe na manhã para sair mas tipo assim eu quero postar pelo menos esse vídeo hoje e o sg vai ficar para amanhã eu mudei galera você já vai ficar para amanhã porque amanhã tem que fazer vídeo para amanhã aí ó se vocês me viram aqui aqui aí você bota lá num na pré-história gigante gigante que eu mostrei o nome aqui quando você sai apertam você aperta um jogar aqui você pode se cadastrar quando você se cadastrar você pode criar um servidor tipo um servidor é aqui e quando você e aqui tem login também mas como eu não me cadastrei porque eu não me consegui me cadastrar é super fácil aqui você vem aqui espera um pouco aí o nick e-mail sem confirmar só que minha meu e-mail aqui tá dizendo que já tinha que já tinha meu e-mail aqui mas eu nunca joguei esse jogo aí vamos jogar aqui vocês só botar um nome aqui se você não quiser se você registrar só vocês botar um nome e botar jogar se você também não quiser botar nome só vocês apertar em jogar que ele já dá um nome para você automaticamente o galera aqui tem as opções que você quer aqui é um jogo online galera se você não tiver internet não adianta que não vai funcionar esse jogo aqui é por você precisa ter internet você precisa ter internet é imagina só internet e aqui vocês e aqui tem aqui os jogadores que estão olhando tanto ó 9973 jogador 973 jogadores olímpica agora e aqui você pode escolher geral animais objetos mas eu não gosto de vir por aqui galera porque aqui você pode escolher mas eu gosto de vir por sala que você aperta aqui ver salas você vai ver todas as salas que estão abertas todos que estão fechados também essa aqui objeto quando tá em vermelhinho galera e tem os dois números combinando é porque tá fechada aí eu acabou de fechar essa sala também me quer viver eu gosto muito de jogar nela é sala de pessoa galera você bota aqui deixa entrar em um aqui é cada nome escroto galera e tem umas que tem se as que tiver com cadeado é galera se tiver com cadeado não não tente que você só vai poder abrir com senha tipo assim eu fiz essa sala só para eu e meu amigo jogar então só eu e meus amigos que vai saber assim ninguém vai mais vai saber assim entendeu essas salas que estão cadeado tão fechada para vocês aqui amizade colorida não nunca tiver na amizade colorida e vamos entrar aqui na sala vocês apertam na sala que vocês querem entre na sala acabou só esperar carregar aqui ó e como eu entrei enquanto ela tá desenhando eu tenho que aguardar até começar e galera deixa eu explicar aqui aqui esse papelzinho aqui onde tô passando a mão quer dizer de você denunciar o desenho se ele for muito escroto muito ruim não aqui ó aqui eu realmente denunciar você denuncia o desenho apertando aqui ó aqui você denuncia o desenho isso e e aqui você tira o som e aqui você bota o som também e aqui é o chat o chat onde você pode conversar com outras pessoas e aqui embaixo aqui esse lugar aqui onde tá a guarda é o lugar onde você quando quando chegar quando chegar quando passar isso daqui porque eu entrei antes da hora você vai poder dar resposta tipo assim e aqui você vai ter que adivinhar o que ele tá desenhando aí você chega aqui embaixo aperta e vai aparecer um lugar para você escrever você escreve o que ele tá desenhando vai tentar adivinhar o que ele tá desenhando aí você manda se você acertar para acertou aqui você acertou e aperta e aperta e só esperar o outro desenho começar aí você no final quem ficar com mais ponto ganha galera e até um jogando é legal porque tem um bocado de outubro que joga que ela tem um bocado mesmo de outro que joga aqui eu não vou jogar para o vídeo não ficar grande então vamos sair e vamos sair aqui e aqui tem esses dois aplicativos super foda artigo pessoal eu me anime quando eu vi esses dois aplicativos assim um de um que é jogo e outro que é o ip nem brito e e porque eu tô mostrando sobre aplicativos eu sou o gameplay porque eu quero que você sabe mais melhor dos meus aplicativos que eu tenho no celular eu quero compartilhar meus aplicativos com vocês galera eu quero mostrar todos os meus aplicativos como eles funcionam tipo assim pode ter uma utilidade para vocês entendeu que vocês comecem a gostar falar gostava eu quero que vocês participem da minha vida entendeu galera então é isso fique com a imagem desses dois aplicativos foda artigo um é grande que você bota lá na pré-história grante que é grande que e já vai aparecer e o outro é o aifin lembrete deixa eu mostrando o aifin lembrete galera aqui o nome tudo e já vai para o primeiro aplicativo que apareceu você bota o aifin lembrete aí é isso fico com a imagem desses dois aplicativos se inscreva deixe seu link deixe gostei compartilhe fale com seus amigos e diga e que deus te abençoe falou tchau